Jogos de dança, corrida, luta, estratégia e futebol foram algumas das modalidades presentes na segunda edição do Game Day. O evento contou com jogos de computador, videogame e até cartas, integrando alunos da Unisul e comunidade. A gente fez a primeira edição como um projeto Calouro Solidário. Os alunos gostaram muito e eles agora disseram que vão instituir no curso essa nova edição. Então todos os semestres o projeto Calouro Solidário vai ser o Game Day. E assim a procura foi muito grande e o pessoal está se divertindo muito. Durante o Game Day, os participantes puderam competir nas modalidades favoritas ou jogar apenas pela diversão. O evento foi promovido pelos cursos de ciência da computação e sistemas de informação da Unisul de Tubarão e buscou promover o lazer e o desenvolvimento de habilidades entre os participantes. Essa parte, pensando profissionalmente no meu aluno, em que ele vai articular questões de gerenciamento, questões de solidariedade, onde um tem que respeitar a opinião do outro, eles tem que entrar em consenso, acordo. Também a questão de eles estarem vinculados à comunidade, que abre oportunidade de eles virem, ter um dia na universidade. E aí eles fazem uma integração completa. Jader e Adriana trouxeram o filho para participar do evento e elogiaram a iniciativa. Primeiro que eu achei interessante que ele veio passar um dia na universidade, né, e se divertindo. Chegou aqui, tem mais os coleguinhas, né, então eu achei que ele está gostando bastante. Para Jader, a possibilidade de contato do filho com jogos antigos de videogame foi um dos aspectos mais interessantes do Game Day. Ele ficou muito interessado também na parte de ser cartucho, ser fita para jogar, e não hoje como é hoje, que é um CD. Nas salas, onde eram realizadas as modalidades, muita diversão e também grupos que se prepararam para participar do evento. Esta equipe fez até camisetas personalizadas para a competição. Um dos participantes falou sobre os benefícios que os jogos proporcionam. Principalmente a concentração. Acho que isso é fundamental num jogo de estratégia, onde a gente tem que pensar rápido, né, tomar decisões muito rápidas. Cerca de 350 pessoas participaram do Game Day, que para Matheus, de 9 anos, foi pura diversão. Eu joguei Guitar Hero, eu joguei Nintendo, mais um monte de jogos que foi bem massa. Eu joguei Eu joguei Eu joguei